Autoridades e especialistas sobre o poder público em todos os âmbitos passaram pelo último dia do encontro, que teve como objetivo promover o debate e o oferecimento de projetos e programas aos municípios do estado de São Paulo. Nós sabemos que os municípios constituídos podem ajudar a nação a se desenvolver, a se capacitar e as autoridades a cumprirem o seu papel. O segundo Conexidades terminou mantendo o foco na inovação e criatividade. O último dia do encontro, no entanto, destacou a necessidade de projetos relacionados à habitação e fez um panorama do atual cenário político brasileiro. A pauta sobre habitação levantada no último dia também foi discutida durante entrevista pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que disse que no estado mais desenvolvido do país é preciso inovar para superar problemas já conhecidos. Nós temos problemas antigos que precisam de novas soluções e a inovação, sem dúvida nenhuma, é fazer aquilo que ninguém fez. E São Paulo tem muitos exemplos de boas inovações. Nós estamos vivendo um momento da história de São Paulo extremamente desafiador. Quais as ações que nós vamos tomar agora para que São Paulo possa nos 10, 20, 30 anos continuar sendo um estado forte, que ajude o Brasil. O secretário de Habitação do estado de São Paulo, Flávio Amari, anunciou a retomada do programa de regularização Cidade Legal. Para que essas pessoas que hoje não têm a propriedade do título, a matrícula do imóvel na mão, possam com a regularização ter a propriedade, possam sim dormir tranquilos e sabendo, esse imóvel agora é meu. O professor e jornalista Marco Vila fechou a programação com palestras sobre o Brasil que temos e o que queremos, e disse que a solução para os problemas do país está na educação e na participação efetiva dos próprios brasileiros. A gente vai sair da crise, como saímos de outras, muito difíceis, e vamos sair dessa, mas com a nossa participação, quem vai mudar o Brasil somos nós. Para os participantes, o Conexidades foi uma oportunidade de troca com foco no desenvolvimento dos municípios. Permite esse intercâmbio de informações, e você percebe que, regra geral, a escala só muda em função do tamanho da cidade, mas os problemas são os mesmos. Oportunidade também de formação para os representantes do poder público. Um dentista faz um curso de capacitação, um médico está sempre fazendo, se especializando, nós jornalistas, né? Por que não a gente público não tem que vir a se capacitar? Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.